Você tem oito minutos para fazer a sua apresentação e, em seguida, a nossa avaliadora, a professora Maísa Pereira Tomé, terá mais cinco minutos para fazer perguntas sobre o seu trabalho. Tudo bem? Uma boa apresentação, tá? Tudo de bom. Ok, obrigada. Tá aparecendo direitinho para vocês? Tá, tá perfeito. Boa tarde, meu nome é Rosane Fiorotti de Almeida, sou do IFES Campus Itapina e estou cursando agronomia. Vou estar apresentando o seguinte trabalho, avaliação da eficiência de bolvéria basiana no controle de xilosante compacto, broca da haste em laboratório e em casa de vegetação. O Espírito Santo se destaca como o maior produtor de café no Brasil, produzindo aproximadamente 38,78 sacas de café por hectare. A cafeicultura capixaba, ela vem sofrendo fortes danos, aonde que a broca da haste se destaca como as dez principais pragas do café, que vem causando prejuízo tanto na produção e na qualidade do café no estado do Espírito Santo. O inseto, ele perfura os ramos, abrindo a galeria para fazer a sua criação de ovos e das larvas, ocasionando a seca e a morte dos ramos, impedindo a passagem da seiva e a diminuição da produtividade. O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da bolvéria basiana no controle da broca, que é a xilosante compacto, em laboratório, apresentar um produto de controle biológico eficiente no controle da xilosante compacto, realizar um levantamento e monitoramento de xilosante compacto em lavouros de café conilom. Devido a Covid-19, não foi possível efetuar o trabalho em casa de vegetação, porque tinha as normas a ser seguidas, então não foi possível efetuar. O experimento em laboratório foi realizado no IFES Campos de Itapina, no laboratório de entomologia e a cariologia. As vidrarias, os utensílios que foram utilizados no desenvolvimento do projeto, foram esterilizadas, lavadas e esterilizadas em estufa por 24 horas e esterilizadas com álcool. O experimento foi desenvolvido em DIC, em um esquema fatorial, com testemunhas e três concentrações, 1x10⁶, 1x10⁷ e 1x10⁸ de conídeos por ml do fungo bolvéria basiana, contendo três estágios fenológicos, ovos, larvas e adultos, e tendo cinco repetições. As placas de petres continham quatro indivíduos por respectivo estágio fenológico. Aqui vocês podem ver um ramo, uma arte da broca seca, e aqui vocês podem ver a galeria que as brocas fazem para depositar os seus ovos e as larvas. Aqui vocês podem ver a larva e os adultos. O levantamento a campo foi realizado no IFES Campos Itapina e na Fazenda Experimental do Incapé, em Marilândia. Os clones avaliados foram os clones que tiveram maior incidência e os clones que são mais plantados e cultivados no Espírito Santo. Clones esses que foram RC1, AV Robusta, CS1, G4, S2 ou G2, Ouro Negro, ROB, 12V, 6V, 8V, 13V e o 02. E o monitoramento e levantamento a campo foi realizado nos meses de janeiro a junho de 2021. Como vocês podem ver, na figura 1, temos a localidade do Incapé e na figura 2, temos a localidade do IFES Campos Itapina. Resultados e discussões. Neste gráfico, podemos ver a mortalidade das larvas, onde em 72 horas, obteve, na concentração 10 a 6, que está de vermelho, obteve 75% de mortalidade. E na cor verde, temos a concentração 10 a 7, que aproximadamente teve 85% de mortalidade e na 10 a 8, que está de roxo, teve aproximadamente 90% de mortalidade. Com 96 horas, podemos observar que na cor vermelha, que é a concentração 10 a 6, que é a concentração 10 a 6, obteve 100% de mortalidade em todas as concentrações, tanto a 10 a 6, 10 a 7 e a 10 a 8. Aqui, temos a mortalidade dos adultos, como vocês podem ver, com 72 horas, obtivemos aproximadamente 5% da mortalidade com a concentração 10 a 6, na concentração 10 a 7, obteve 50% de mortalidade e na 10 a 8, obteve 100% de mortalidade. Com 96% de mortalidade com 96%, obteve na concentração 10 a 6, 16,25%, aproximadamente, e na concentração 10 a 7, aproximadamente, 78% e na concentração 10 a 8, 100%. Como o adulto, ele tem uma proteção, que é o seu exoesqueleto, e com isso ele dificultou um pouco o fungo a se proliferar, mas em todas as concentrações houve morte, houve morte, mas na 10 a 8 foi a que teve morte mais rápida. Aqui, nós temos a tabela em levantamento da broca no estágio fenológico da broca com os ramos plagiotrópicos, de acordo com os meses. Como vocês podem observar, o ovo teve incidência e presença em maio e junho, a larva e o adulto teve presença no café em março a junho, e os ramos plagiotrópicos, o terço superior e o terço médio foi o que apresentou maior incidência. Aqui, nessa tabela, podemos observar os clones que obteve maior incidência na broca da arte, que foi o AV robusta, o G4, o S2 e o T3 Rob. E vocês podem observar que, em junho, foi o que teve maior incidência em todos os meses. O AV robusta, em junho, teve 56,15, o G4 teve 91,35, o S2 ou G2 teve 55,60 e o T3 teve 80,70. E o que teve maior incidência e se destacou foi o G4, com 91,35%. Aqui, nessa tabela, nós temos o nível de infestação, de acordo com a temperatura e os meses do ano que foi avaliado. Como vocês podem observar, que em maio e junho foi o que teve maior incidência na broca da arte. E a temperatura, vocês podem ver que foi as menores temperaturas, 21,8 em maio e junho, 20,1. Então, de acordo com os estudos que foram realizados, a temperatura tem muito a ver com o nível de incidência da broca. Quanto menor a temperatura, maior vai ser o seu nível de incidência. Então, podemos concluir que o fungo Bovera-Basiana apresentou boa eficiência nas concentrações de 1x10⁶, 1x10⁷ e 1x10⁸ de colíde por ml no controle da xilosanço compacto. O fungo Bovera-Basiana, em teste realizado no laboratório, demonstrou boa eficiência como agente de controle biológico na broca da arte, além de ser fácil acesso ao produtor. A partir do levantamento e monitoramento da broca da arte a campo, observou-se que a maior incidência da broca, como eu falei, acontece nos meses de maio e junho, ocorrendo no terço médio e o superior das plantas de café. Estudos posteriores devem ser realizados para a determinação da biologia da broca da arte e sua relação com o estado fenológico do café nas condições climáticas. Agradecimentos. Agradeço ao IFES e à FAPES pela bolsa concedida e pela estrutura fornecida para o desenvolvimento da pesquisa, além da oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. Aqui tenho algumas referências que foram utilizadas no meu trabalho. Obrigada pela atenção de todos. Ok, parabéns, Rosiane, você apresentou dentro do tempo esperado, né? Parabéns pelo trabalho apresentado. Agora, nesse momento, a professora Maísa, ela tem cinco minutos, tá? Para fazer alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta que ela queira fazer sobre o seu trabalho. Tá bom, professora Maísa? Agora com você. Obrigada, Elves. Parabéns, Rosane, pelo seu trabalho. Muito bonito. Dá saudade da graduação quando a gente vê esses trabalhos. E eu vou tirar só umas dúvidas, tá? Que não ficou claro, você apresenta muito bem. Muito obrigado. Mas é que eu fiquei com dúvidas mesmo e eu preciso que você me esclareça, tá bom? Você consegue voltar para a sua metodologia no slide 4? Consigo, sim. Aqui? Pronto. Isso. Antes disso, eu queria só sugerir a você, eu como entomóloga, que quando você citasse o nome do inseto, ele acompanhasse a ordem e o nome da família, tá? Porque isso fica mais fácil de quem está acompanhando o seu trabalho. Sim. Muito obrigada. A minha dúvida... Tá, tá aqui. Você fez o experimento indíquico? Qual foi a sua testemunha? Testemunha? Isso. Foi... Foi água, foi... Foi água. Foi água com tuim. Água com tuim, 0,5%. Tá bom. Então, você depois insere essa informação, porque eu não sabia o que que era. Ah, tá. Tudo bem. Eu imaginei que não tinha sido nada. Uma vez que você citou o nome do fungo, bolvéria, baciana, ou você citou o nome do inseto, nas próximas vezes que você citar, você não precisa mais escrever o gênero, escreve só o bezinho, ponto, baciana, que aí fica mais simples pra você também e pra quem está acompanhando, tá? Certo. Você passa pra mim, pro slide 6? Isso. Nesses clones avaliados, você também não precisava citar todos. Como a gente está conseguindo acompanhar, assistir sua apresentação, você fica tranquila. Você falou, foram usados os seguintes clones. Porque fica cansativo pra você e pra nós, que a gente acaba também se perdendo um pouquinho. Então, você já está inscrito aqui, a gente consegue acompanhar, tá bom? Tudo bem. Acho que você pode avançar pros seus resultados agora. O seu primeiro gráfico. Tá. Me tira uma dúvida, o que que está aqui no seu eixo Y? Oi? O que que está aqui sendo mostrado no eixo Y do seu trabalho? Nessa figura. Aqui é a mortalidade. Número de indivíduos. Quatro indivíduos. Número de indivíduos. Certo. Mas, você não acha que fica melhor pra explicar se aí fosse a porcentagem dos indivíduos mortos? Sim, sim. Porque eu não sabia que era o número de insetos que você encontrou morto, tá? Porque na legenda, tudo bem. Você escreveu aqui. Cinquenta representantes. Mas, como isso é um gráfico XY, no X está aqui sua variável independente e no Y é a independente. Eu sugeriria que você colocasse a porcentagem dos insetos mortos. E na metodologia, você deixe escrito quantos foram. Tá bom? Tá bom. Você falou também assim, quando você explicou... Você explicou que o conídeo, o fungo, é mais difícil dele cloriferar, eu sugiro que você fale penetrar o XY. Penetrar, né? Tá? Porque tem umas... Existem uns espaços entre os esqueletos do inseto que ele consegue penetrar. Penetrar. É, na hora eu tava meio assim, aí... Acontece. Esse é perfeitamente normal. E eu tenho uma dúvida, eu não sei o que é um ramo plagiotrópico. Plagiotrópico é o ramo que produz o café da flor. Ah, tá bom. Os ramos reprodutivos. Ramo lateral. Tá. Isso. Você avança pra tabela 1, por gentileza. Tabela 1, por gentileza. Tá. É isso. Você falou que o texto médio foi o mais... O texto médio... Isso. Na verdade, não houve diferença, né? Entre o texto superior e o médio. É os dois que obteve maior incidência. E pra larva e adulto também foram iguais. Isso. Foi igual. Tá. Porque você falou um, falou outro. Mas quando eu olhei, tava o X marcado pros quatro. Na mesma proporção. Mas isso é coisa do nervosismo. Tá? E agora eu quero ouvir de você como uma agrônoma. Futura agrônoma. Qual concentração você recomendaria pro agricultor? Na sua opinião, pelos seus resultados. Porque me parece que as três foram... Teve resultado. Mas aí, qual que você recomendaria? Então, é... Pessoal, é só um instantinho. Nós já passamos 30 segundos dos questionamentos. Mas pode concluir essa pergunta, tá bom? Eu recomendaria a sexta. Porque dilui mais. Tá bom, Rosani. Tá bom. Menos produtos. Muito obrigada. Posso interromper aqui? Obrigada pelas considerações. Vai ajudar muito. Ok. Ok. Parabéns, Rosani. Obrigada. Depois, se você quiser entrar em contato com a professora Maísa, tá? Para, de repente, ter mais tempo, né? Para esses ajustes e futura publicação desse seu trabalho. Você entra em contato com a gente. E a gente consegue o contato da professora Maísa para você, tá bom? Ok. Muito obrigada. E parabéns, professora Maísa, pelas considerações importantes no trabalho, tá? Agora, o segundo trabalho a ser apresentado é da aluna Elisa, também do campus Itapina. E também como orientadora, a professora Tessa Chimali. A Elisa está na sala. Você pode compartilhar a sua tela, Elisa, para iniciar a apresentação? Sim. A internet está um pouquinho lenta. Tudo bem. Ok. Agora você... Conseguem me ouvir? Está certinho aqui. Ok, ok. Então, a partir de agora, tá bom? Você tem oito minutos para fazer a sua apresentação e segue o mesmo critério da sua colega anterior. Então, após a sua apresentação, a professora Maísa terá cinco minutos para fazer algumas perguntas quanto ao seu trabalho, tá bom? Uma boa apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Rodrigues Barros. Eu sou estudante de agronomia do campus Itapina e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, que foi a avaliação da eficiência do metarrízo e anisopli, no controle da estilosana descontacto, a broca da haste, que é um coleóptero escolidide, em laboratório e em casa de vegetação. Bom, a região capixaba é uma grande produtora brasileira de café com nylon. Ela é a primeira e maior produtora do café com nylon e, nesse último ano, ela produziu mais de 10 mil sacas e essa cultura está amplamente plantada em todo o estado, menos na capital vitória. Ela tem muitos avanços tecnológicos que ajudam na sua condução e produção no estado. Porém, vários ataques de insetos e pragas afetam diretamente essa lavoura, causando tanto prejuízo na produção quanto no desenvolvimento e economia dessa cultura. Dentre os principais insetos, a gente pode destacar a broca da haste, que é a estilosana dos compactos. Ela ataca o ramo plagiotrópico, que é, como a minha colega anterior falou, é o ramo lateral que está ali na horizontal, de forma que as fêmeas perfuram esses galhos, abrem galerias e interruptam a passagem de seiva, causando a seca e morte dessa haste, afetando diretamente a produtividade dessa planta. O objetivo do meu trabalho foi avaliar a eficiência do metarrismo e do isopi no controle da broca da haste e, dessa forma, apresentar um produto de controle biológico eficiente no controle da broca. Além disso, realizar o levantamento e monitoramento em lavouras de café conilon, no lugar do controle em casa de vegetação, que, por conta das normas de distanciamento da pandemia, nós não podemos realizar a parte de casa de vegetação. Dessa forma, a gente realizou a avaliação e o controle da broca em laboratório, no laboratório de entomologia e acarologia do campus Itapina, e os indivíduos foram provindos de campo e a gente realizou quatro tratamentos. A testemunha que foi utilizado água e tuín a 0,05% e três concentrações, que era 1 vezes 10 a sexta, 1 vezes 10 a sétima e 1 vezes 10 a 8 conídeos por ml do fumo, que eram diluídos em água destilada e o tuín, que é um espalhante. E foram utilizados os três estados fenológicos, ovos, larvas e adultos, com cinco repetições cada estado fenológico, sendo que foram colocados quatro indivíduos de cada respectivo estado fenológico em cada repetição. Aqui a gente pode ver uma planta quando ela está infestada ou quando ela está com sintomas do ataque da broca, que você pode ver vários ramos secos, e quando a gente abre aqui a gente consegue ver as larvas e os adultos, os ovos geralmente estão e também na fase de experimentação, nos cones provindos de rombônia e... Oi? Posso continuar? Pode sim? Sim, pode. Aqui houve uma falhazinha, mas pode continuar. Ok. Foi avaliado nos cones provindos de rombônia e nos cones mais plantados no Espírito Santo. E foi realizado mensalmente de janeiro a julho de 2021. A presença e ausência da broca, o nível de infestação e os sintomas que causava na planta. Aqui na figura 1 a gente pode ver a localização e a fazenda de Marilândia. E na segunda, aqui, o campus Itapina, onde foi realizado os devidos procedimentos. A gente, em 24 horas, já teve uma mortalidade, sendo que com 48 horas, 10 a 7 e 10 a 8 já tinham chegado a 100%, que aqui na parte vertical do... ...do... O número de indivíduos mortos, então, de 0 a 4. Então, a gente vê a situação que foi avaliada 24, 48, com 48 horas, já teve 100% da morte na sexta, com 96 horas. Na relata, ela está com um problemazinho no áudio, né, pessoal? Mas vamos ver se ela consegue concluir. ...indivíduos e também nos adultos. Por que os adultos demoraram mais a morrer? Porque eles têm um exoescoqueleto, que é como uma capa protetora para esse indivíduo, e o fungo demora mais a penetrar e paralisar e realizar o seu desenvolvimento, matando, assim, esse indivíduo. Então, ele vai demorar um pouco mais, mas vai ter uma eficiência boa, assim como teve na larva. Aqui, a gente pode ver que nos meses de maio e junho teve a maior infestação. E a gente pode observar que nos clones T3 robustas e S2 ou G2, nos meses de maio, teve uma alta infestação, de 50% a 80%, mais ou menos. E no mês de junho, já foi os clones T3, G4 e a V robusta, que teve uma maior infestação. Se destacando o G4, que no mês anterior estava lá em 40%, e agora já estava acima de 90%. Mostrando, assim, que são clones muito suscetíveis ao ataque da broca. Aqui, a gente pode observar a presença e a ausência dessas brocas, tanto a fase que ela estava se encontrando ali na haste, como os ramos plagiotrópicos. Ou seja, em qual parte da planta mais se encontrou a broca. A gente pode observar que a larva e o adulto, de março a junho, a gente sempre vai encontrar ela ali na haste. Já os ovos, nos meses de maio e junho. Na parte do terço médio a superior, a gente sempre encontrou as brocas nos meses de infestação. Porém, no terço inferior, era muito insignificante ou nem se encontrava a broca. Tanto que está aqui com uma ausência de xilosâmbios. Aí a gente pode observar, a gente ligando uma coisa na outra, que a maior fase de infestação é de maio a junho e no terço superior e médio. Dessa forma, a gente também avaliou as temperaturas. Sendo que nesses meses que teve maior infestação, as temperaturas foram menores. Demonstrando, assim, que a broca tem preferência por temperaturas amenas. A gente pode concluir, assim, que todas as três concentrações obtiveram um bom resultado no controle da broca da haste, com percentuais acima de 90%, tanto nos adultos quanto na larva, após 96 horas de aplicação da suspensão. E o fungo metarris danisopri se mostrou um bom produto no controle da broca, além de ser um fácil produto, de fácil acesso ao produtor. A broca, ela foi observada em maior infestação, foi observada em todos os meses de fevereiro a junho e com maiores incidências nos meses de maio a junho, tendo predominância no terço superior médio e superior da planta. Desculpa. Estudos posteriores devem ser realizados para determinação da biologia da broca da haste em relação ao estado fenológico do café, ou seja, a biologia dela com o estado fenológico que a planta se encontra. A gente agradece, e eu agradeço particularmente ao IFES e à FAPES pela estrutura e a bolsa concedida, pelo poder a gente estar cada vez mais entrando na pesquisa. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas no trabalho, e eu agradeço a atenção de todos. Ótimo, Elisa. Parabéns, tá? Parabéns pela apresentação. Agora, a professora Maísa tem cinco minutos para fazer algumas considerações quanto ao seu trabalho, tá bom? Parabéns, Elisa, pelo trabalho. Você se apresenta muito bem, os slides estão muito bons. Quanto a sua metodologia, você fala para mim, lá no primeiro slide, que você usou concentração do coníndio. Eu não recordo agora no momento, mas eu acho que o termo mais correto é suspensão do coníndio. Talvez você dê uma olhadinha na bibliografia. Eu não sou especialista dessa área de micro, mas eu acho que vale a pena você conferir isso daí. Infelizmente, seu áudio cortou muito, e eu queria que você fosse lá nos resultados para mim, no seu primeiro gráfico. Você falou lá na sua conclusão que você só cita os seus resultados de 96 horas, que provocou maior mortalidade. Mas você concorda comigo que em 48 também foi igual? Sim, eu acho que na conclusão, é que a gente uniu a larva e o adulto, entendeu? Porque com o adulto foi a partir de 96 horas que teve uma boa conclusão. Mas, com certeza, com as larvas, a partir de 48 horas tem um bom resultado. Isso. Só teve um pouquinho mais diferença com a sua testemunha, né? Mas ninguém vai usar hábito. Mas pensando nessa questão de tempo, acho que 48 já deu um resultado bom. Bom, aí nos seus slides, no próximo slide, por gentileza. Tá. Aqui a gente vê que com 72,96 para a concentração maior, para esse sim, a gente vê bastante diferença, entre 72 e 95, certo? Aqui eu quase ouvi você, e também você teve o mesmo problema da sua colega. Não é um problema, né? A minha sugestão é que vocês alterem esse eixo Y aí do gráfico para ficar menos confuso na hora da gente interpretar os resultados de vocês. E eu queria saber quais são as pretensões futuras, né? Para o seu trabalho, se vocês pretendem fazer outros experimentos. Acho que essa relação inseto-temperatura é bem interessante antes de vocês explorarem ainda. Sim, uma parte do trabalho foi continuada, que é o levantamento, para relacionar as condições climáticas e o estado fenológico da planta, porque aqui a gente só relacionou a temperatura, mas tem a umidade e tem o estado fenológico da planta, se ela está em produtividade, se ela está na fase vegetativa. E na parte de controle, a gente teria que fazer na casa de vegetação, que seria um pré-campo, para poder a gente avaliar se vai ter esses mesmos resultados ou se a alteração vai ser muito grande entre laboratório e casa de vegetação, que já tem outras condições climáticas, né? Sim. Então é isso, Alisa, minhas contribuições e obrigada, parabéns. Obrigada a você. Ok. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Agora vamos ao próximo trabalho a ser apresentado. É o trabalho da aluna Débora Cristina, do Campus Santa Tereza, orientada pelo professor Antônio Fernando. Débora, você consegue compartilhar a sua tela? Sim, consigo sim, só um minuto. Bom, meu nome é Débora Cristina Coutinho Barruesios, eu sou estudante de agronomia do IFES Campo Santa Tereza. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso de silício e aminoácidos no manejo de meloidógeno e enterolob em plantas de goiaba. Ah, agora passou. Bom, a goiaba é uma das principais frutas tradicionais produzidas e comercializadas no Brasil, sendo que o país, ele se caracteriza como o maior produtor mundial de goiabas vermelhas. Nos últimos anos, o principal problema fitossanitário responsável aos danos severos acometidos à cultura é o chamado nematóide das galhas, conhecido como meloidógeno enterolob. Esse fitopatógeno, ele parasita as plantas, injetando toxinas e retirando nutrientes, o que vai causar lesões nas raízes e vai deixar o sistema radicular bem comprometido, levando as plantas à morte. Mesmo esse fitopatógeno atacando significativamente a produção, são escassos os métodos de controle que são eficazes para esse fitopatógeno. Sendo assim, nos últimos anos, surge como alternativa de controle cultural, mediada pela nutrição mineral de plantas, uma medida chamada de indução de resistência, que vai ser a aplicação de determinados nutrientes nas plantas, que quando absorvidos e translocados, eles vão ativar mecanismos de defesa, induzindo a planta a expressar essa reação de resistência e deixando ela menos susceptível ao ataque dos patógenos. Dentre os agentes que são utilizados, os nutrientes utilizados para essa indução de resistência, o silício é o que vem sendo mais utilizado em estudos em várias culturas, como café, goiaba, banana, entre outras. Também há uma hipótese da utilização de aminoácidos associados ao silício, que vão fazer com que o silício e os outros nutrientes que são necessários à boa produção da planta, eles sejam mais bem aproveitados pela mesma. Então, essa associação vai fazer com que o silício faça essa indução de resistência na planta, formando uma barreira física nela, para que o patógeno não entre, e o aminoácido vai fazer com que a planta se mantenha bem nutrida e absorva bem os nutrientes. No entanto, essa hipótese é utilizada para várias culturas, no entanto, para a cultura da goiaba, os estudos são escassos. Dessa forma, o nosso objetivo é avaliar o efeito do silício associado aos aminoácidos no controle do meloidógeno enterolob na cultura da goiaba, bem como o desenvolvimento das plantas. Bom, nossos materiais e métodos. A variedade utilizada foi a variedade de goiaba paluma, o delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis tratamentos e cinco repetições. Cada unidade experimental, constituída por quatro plantas, totalizando 120 plantas. Os tratamentos foram diferentes doses da mistura de silício e solúvel mais aminoácidos, produto comercial chamado de Armurox, onde os tratamentos são esses citados nesse tópico abaixo, aqui, onde o nosso tratamento um foi só água, sendo a nossa testemunha, o dois, o três, o quatro, o cinco e o cinco foram diferentes doses dessa mistura. E o tratamento seis foram dois litros por hectare do fluente sulfônico, que foi o nosso controle positivo. Bom, o plantio das mudas foi feito pelo método de estarquia, onde o substrato utilizado foi de terra de barranco, mais areia na proporção de dois para um, adicionando-se um quilo de adubo na formulação NPK 43010. A coleta das amostras das plantas para extração, no caso, as plantas infestadas, foi um pouco mais de um problema, foi feita a coleta das amostras de raízes das plantas infestadas e realizada a extração dos nematóides pelo método de Collen e Drie, de 1972. A inoculação dos nematóides foi feita nas mudas três meses após o plantio, inoculando-se 5 mil ovos e J2 por planta. A aplicação dos tratamentos foi feita cinco dias após a inoculação. 98 dias após a aplicação dos tratamentos foram feitas as seguintes avaliações citadas abaixo, onde foram avaliadas características relacionadas ao nematóide, desenvolvimento da planta, qualidade da muda e as nossas análises estatísticas, onde foi feita a análise de variância com o teste F em 5% de probabilidade e a análise de regressão linear com o modelo que mais se enquadrou o polinomial quadrático. Bom, os nossos resultados de discussão. Esses primeiros gráficos são de regressão, da influência de diferentes doses da mistura de silício e aminoácidos no desenvolvimento das mudas. E aí aqui ficou bem pequenininho, mas cada gráfico desse vai demonstrar para a gente altura de plantas, diâmetro do coleto, massa seca total, massa fresca total e esse último à direita é o índice de qualidade de Dixon. O que mostraram os resultados? Observa-se em geral que as maiores doses da mistura de silício e aminoácidos aplicadas no solo, elas provocaram uma tendência de redução nos valores de altura de planta, nesses valores citados. Esse fato pode estar relacionado a um possível efeito negativo das maiores dosagens na fisiologia das plantas. A seguir, tem os dois gráficos de regressão sobre o número de galhas e o fator de reprodução do meloidógeno enterológo, relacionado às doses do silício mais aminoácido. Aí a gente observa que com base no índice de... Desculpa. O anterior, com base no... Acabei esquecendo de falar sobre o índice de qualidade. Mesmo que os outros itens apresentaram uma queda, no índice de qualidade de Dixon, as mudas tiveram um melhor desenvolvimento quando foi aumentado as doses, até chegarem à dose ótima e voltando a cair após atingir a dose ótima. Aqui, na parte de número de galhas e fator de reprodução, no sistema radicular, observa-se o quê? Observando-se a curva, a gente vê um comportamento de decréscimo nos valores das variáveis, conforme fosse aumentada as doses do produto. Aqui, eu coloquei uma tabela que mostra as doses ótimas. Na verdade, eu peguei as equações, que são a partir da análise de regressão, cada análise de regressão feita para cada variável vai disponibilizar uma equação. E aí, a gente derivou essas equações para achar os valores de ponto máximo e mínimo da equação, onde se teriam as doses ótimas. E aí, a gente achou essas doses ótimas para cada variável. Concluindo, então, que as maiores doses da mistura de silício solúvel e aminoácido provocaram uma tendência de redução nas variáveis de qualidade das mudas. Pelo índice de qualidade, a dose ótima seria 4,3 litros por hectare, a que proporciona os maiores valores e que poderia ser recomendada para o uso em viveiros de produção de mudas. Quanto à influência dessas doses no parasitismo do meloidógeno enterolóbe, houve uma redução no número de galhas e fator de reprodução no sistema radicular conforme o aumento das doses, obtendo como dose ótima para a utilização 6,83 litros por hectare. O menor número de galhas formadas se deu com a aplicação da dose de 9 litros por hectare. Dessa forma, se conclui que a mistura de silício solúvel mais aminoácidos agiu como indutor de resistência nas mudas de goiabeira, formando uma barreira física e impedindo a penetração do patógeno nos tecidos. Foi isso. Eu quero agradecer à FAPES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar nesse ramo da pesquisa científica, porque foi o meu primeiro trabalho. E quero agradecer muito ao meu orientador também por todo o aprendizado que eu recebi nesse processo. Aqui eu coloquei algumas fotos dos processos, né? E algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção de tudo. Muito bem, Débora. Parabéns, tá? Agora a professora Maísa tem cinco minutos, então, para fazer considerações sobre o seu trabalho. Obrigada, Débora. Parabéns pela sua apresentação, tá bom? Estava muito boa. E eu tenho algumas dúvidas. Lá na sua metodologia, você falou que usou silício mais aminoácidos, mas eu fiquei com dúvida quanto à proporção de quanto e quanto você usou de cada um deles. Então, na verdade, o silício e aminoácidos, eles já vêm na formulação de um produto, né? Porque, na verdade, essa pesquisa, ela foi feita com a... O produto, ele foi disponibilizado pela empresa que eles tinham a intenção de fazer o teste desse produto, né? E aí, assim, as quantidades, eles não disponibilizaram para a gente. Quanto de silício, quanto de aminoácido foram colocados ali nessa formulação do produto, né? Ah, tá bom. Eles já entregaram pronto para vocês usarem. Isso. Aí a gente só fez os cálculos de quantidade que a gente colocaria na planta. Aí, no caso, da diluição, talvez até foi isso que você queria perguntar. Da diluição, foi utilizado 200 ml por planta da diluição, né? 100, desculpa, 100 ml por planta. E aí, 50 ml de cada lado da planta, porque foi aplicado no solo. Uhum. Compreendi. Você consegue voltar lá na metodologia onde você fala das suas análises? Aqui. As análises estatísticas, você usa análise variante, testes F. Só para deixar mais limpos os seus slides, assim, nesse sentido aqui, testes F a um alfa de 5%. Você não precisa escrever tudo isso e análise de regressão. Porque a gente não supõe que você vai usar o modelo que melhor se adequar aos seus dados, tá? Nos dados, nos seus slides de resultados, para você não ter esse problema de tamanho, não tem nenhum problema para você separá-los. Para nós é bem interessante, para a gente que está assistindo, para ver melhor. E, então, quer dizer, assim, fuma, quanto maior a dose, isso, sim, serve para os nematóides. Mas, aí, não serviria para a planta. Basicamente, é esse o resultado. Isso, basicamente é isso. Então, assim, a gente tem que procurar uma dose que melhor vai se adequar a tanto o desenvolvimento, quanto porque você viu que os valores para cada tipo de avaliação são diferentes, as doses ótimas, né? Para cada situação vão ser diferentes. Então, a gente teria que adequar um valor ali dentro da média de todos os valores para bons, para a planta, né? Para que ela também não saísse prejudicada. Esses valores, é a minha última dúvida. Eles não foram testados. Vocês estimaram na equação. Vocês fizeram... Não, eles foram testados. Os gráficos, eles foram de acordo com os valores que a gente encontrou em campo. Os valores ótimos foram testados. Isso. Não, os valores ótimos, não. Não foram testados, gente. Essa também é a dúvida. Se vocês tinham testado esses valores que vocês encontraram na equação. Até interessante você falar que pode até ser um estudo próximo, né? Para poder testar esses valores ótimos. É porque eles que vão falar, né? Na verdade, esses são ótimos. Porque quando a gente... Nos números vai ser ótimo, mas quando a gente testa, né? Que daí tem todo um conjunto de outras variáveis que pode estar influenciando o resultado, daí pode ser que ele deixe de ser ótimo. Sim. Mas, a princípio, teoricamente eles são. Sim. Então, eram essas minhas contribuições e boa sorte aí na carreira de pesquisa, Bébora. Obrigada. Um abraço. Muito bem. Obrigado, professora. Agora vamos ao próximo trabalho que é da Kevlin. A Kevlin vai apresentar o trabalho. A Kevlin é do Campo Santa Tereza, orientada também pelo professor Antônio Fernando. Kevlin, você consegue compartilhar a sua tela? Consegui sim. Vou abrir um cantinho? Oi. Estão conseguindo ir certinho? Não, ainda não carregou, não. Você já compartilhou ela? Já. Ainda não. Isso, agora apareceu. Está indo? Está, agora sim. Agora você coloca só no modo apresentação, né? Ou se você quiser deixar assim, fica a seu critério. Tá bom? Então, a partir de agora, Kevlin, uma boa apresentação. Você tem oito minutos para apresentar o seu trabalho. Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Kevlin Leite. Eu vou estar dando continuidade às apresentações dessa tarde. O meu trabalho é sobre o uso de estilício e aminoácidos no manejo de plasmo de ópera brássica em plantas da família Brassicácea. E esse trabalho, ele foi realizado por mim e pelos alunos Vinícius, Alejandro, pela Gabriela, pela Diense e sobre a orientação do professor Antônio Fernandes. A família Brassicácea, ela é composta por hortaliças de alto valor nutritivo, ricas em sais minerais e vitaminas essenciais à saúde humana. Além de seu custo de produção, além de seu baixo custo de produção, é comparado a outras espécies de hortícolas. Mundialmente, produtores de brássicas, principalmente de recolho e brófis, eles vêm sofrendo e vêm relatando problemas provocados pelo patógeno de sólido denominado pós-modiáfora brássica, que é o agente causador da doença hernia das cocíferas. Essa doença é ocasiando um engrossamento das raízes, como nós podemos ver nessa imagem que está do lado, causada pela deformação das raízes e essa formação de galhas, que são consequentes da hiperplasia celular, hipertrofia reticular, que as raízes não conseguem absorver nem há nenhum nutriente e as básicas diagnosticadas com essa doença, elas apresentam retardo no crescimento e deficiência nutricional e, como eu disse, além da absorção, tem a solubilização e distribuição dos nutrientes, prejudicando a eficiência metabólica da planta. E esse patógeno que produz um estógeno resistente é capaz de sobreviver cerca de 10 a 15 anos no solo, sem ter uma planta hospedeira. Então, assim, é muito tempo que ele fica no solo. E hoje, as principais medidas de manejo disponíveis para essa doença é o uso de cultivários mais resistentes ou mais tolerantes e a calagem, né, visando a elevação do pH do solo para aproximadamente 7, porque esse patógeno, ele prefere solos mais ácidos. E outro meio eficiente do manejo da hernia é a utilização de um biocontrole, como, por exemplo, usar o bacilo subtilis, ou tentar uma rotação de cultura, alguma coisa assim. Uma medida que a alternativa que vem sendo utilizada também é o silício e o aminoácido, que vem sendo testado em algumas culturas para esse controle de doenças quíngicas. E ele vem trazendo resultados positivos em várias espécies vegetais, proporcionando efetiva redução de severidade de diversas doenças. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar a eficiência da mistura de silício e solos de aminoácido na severidade de plasmodiócratura brássica, que é o agente causador da hernia das crucíferas, em plantas de brássicas cultivadas em casa de vegetação. E eu utilizei três plantas, que foi o repolho, o brócolis e o polvetor. Esse experimento, ele foi conduzido no Instituto Federal do Escrito Santo, no Campo Santo Tereza. Eu realizei três experimentos, um com brócolis, um com polvetor, e o outro com repolho. E em cada experimento meu, delineamento utilizado, tem blocos casualizados, com cinco tratamentos, quatro repetição. Cada repetição foi composta por dois vasos e uma planta em cada vaso. E os tratamentos compostos por cada umidade experimental foram diferentes doses desse produto, que foi zero litros por hectare, que foi uma testemunha e a dose do litro foi três, cinco, sete e nove. Primeiramente, eu semeei as plantas de repolho de corno flui gráficos em bandejas com 128 células e elas foram mantidas em condições de casa de vegetação durante três semanas. E após as três semanas de temeadura, eu transportei as mudas para um vaso com capacidade de três litros, contendo-se o extrato desinfestado com tratamento químico, que eu usei o vaso médico, como aparece nessa segunda imagem. E uma semana após esse transplante das mudas para o vaso, eu inoculei a suspensão de novos de plasma diófila brássica e esses esporos de repolho do plasma diófila foi extraído de raízes infectadas de propriedades próximas aqui ao campo. E aí as plantas de noclado ficaram em condições de viver por aproximadamente 58 dias, que dá oito semanas, e para poder fazer as seguintes avaliações. Posteriormente a esse período de 58 dias, as raízes de cada planta que confuseram a umidade experimental foram lavadas e avaliadas por conta da severidade. E para a severidade, a gente utilizou uma nota variando de 0 a 4, onde 1 era 25% das raízes infectadas, 2 era 50%, 3 era 75% e 4, 5%. A massa fresca da raiz que nós obtivemos, a gente pesou, depois, primeiro, nós retiramos o solo das raízes, lavamos, aí fizemos em balança seminalítica, depois a gente colocou elas em saco de papel, etiquetamos e deixamos na estufa com circulação forçada por 70 graus. Até atingir uma massa constante. As variáveis que eu avaliai no experimento, elas foram submetidas ao teste de normalidade, teste de uniforme e de homogeneidade, que é o teste de barnet, para as verificações das pressuposições da análise de variança. E, em seguida, os dados obtidos foram submetidos à análise de variança e o efeito das diferentes doses da misture de silício solúvel mais aminoácido sobre as variáveis relacionadas à severidade da doença. e essa análise de variança foi estudada por meio de modelos de regressão linear, o que melhor se ajustou a ela. Nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, ele fala sobre a influência de peças dos de silício e aminoácidos na matéria fresca e na matéria seca de repolho, esse primeiro é de repolho, esse segundo é o do brócolis brócolis e esse terceiro é o do couro e como podemos ver... Kevlin, só um rapidinho, você tem um minuto para concluir, tá bom? Sim, como podemos ver nesse experimento, as variáveis que eu analisei quanto a severidade, quanto a massa c, que é a massa fresca, não teve diferença significativa, mas alguns autores, quando utilizados os silícios, eles falaram que tem uma relação que quase sempre está relacionada a vegetais que são acumuladores do silício. Nesse segundo gráfico aqui, ele está mostrando mais sobre a severidade da doença, esse é o repolho, esse é o covipol, o brócolis e o repolho, que também não apresentou nenhum efeito significativo entre eles, avaliado pelo modelo tanto de regressão linear quanto modelo polinomial quadrático, e a conclusão desse trabalho é que, infelizmente, a mistura de silício solúvel mais o aminoácido aplicado em dose única no sol não foi efetivo em promover nenhum desenvolvimento que reduziu para a gente no doplazão de ópera. Eu agradeço pela CNPK e pelas outras agências de comento pela iniciativa que está sempre dando sempre na pesquisa, essa daqui foi algumas fotos do experimento do tratamento químico do sol, do malejo das plantas na causa de vegetação e o da análise das raízes. E essas foram algumas referências utilizadas e é isso. Vou rir agora para o final porque é muita coisa para falar. É verdade, mas parabéns Kevlin pela apresentação do seu trabalho. Agora a professora vai fazer as suas considerações quanto ao seu trabalho. Oi Kevlin, parabéns pela sua apresentação. Vamos rapidinho aqui falar. Eu deixaria esse plasmodiófora e itálico no futuro se você for apresentar em outro lugar. Sim, é verdade. Eu queria saber, você falou em tolerância e resistência. Você sabe qual a diferença deles dois? Muda, cultivar tolerância e resistência. a um patógeno? Não, acho que não muda não. É a mesma coisa. Acho que tem, tá? Tem. Tolerância a cultivar, ela consegue conviver com patógeno. Está ligada a isso. Resistência é a capacidade que ela tem de reduzir ou limitar aquele patógeno, tá? Então, é só para você entender que você comentou e da forma que você comentou dava para perceber que para você, na sua cabecinha era a mesma coisa, mas existe uma diferença aí, tá bom? Avança para os slides da metodologia, por gentileza. Isso. E o próximo? Tem muito texto, Kevin. Então, eu compreendo a insegurança, eu não sei se esse é o seu primeiro trabalho sendo apresentado, mas, assim, é muito bom que você consiga reduzir isso a pequenos tópicos, você tem fotos boas lá no final, não sei se vocês estão colocando as fotos no final, para mim, era bem melhor vê-las no material e métodos, tá? E outra coisa, né? Pode falar. Não, é porque quando eles mandam o modelo da apresentação, as fotos sempre estão no final. mas material e métodos é ali onde a gente explica para os demais como que foi feito, então as fotos ajudam muito nesse momento, tá? Não, também sugiro que não sejam materiais e métodos, material e métodos, tá? Até quando você for escrever o artigo vai ser dessa forma. E era isso, a quantidade, infelizmente você correu ali no final. também sugiro que você troque o nome gráfico por figura, tá? Que aí você já vai se acostumando com a linguagem, com a redação científica, que fica melhor de, fica melhor para você no futuro já saber dessas, dessas, dessas pequenas coisinhas que acontecem. Tá bom? Tá bom? Eu não vou entrar nos seus resultados a fundo, mas era isso, obrigado pela sua apresentação e boa sorte. Tá bom, Maísa, obrigado pelas considerações. Obrigado, professora Maísa, realmente, Kevlin, o tempo é curto, né? O assunto é muito interessante, mas o tempo é curto, mas na sua publicação você vai ter folha suficiente lá para escrever o seu trabalho, tá bom? Parabéns pela apresentação, tá bom? Agora nós vamos ao próximo trabalho da aluna Natália Daros, é do campus Itapina, orientado pelo professor Anderson. A Natália pode compartilhar a tela com a gente. Deu certinho aí, com o compartilhamento de tela. Isso, perfeito, Natália. Então, a partir de agora, Natália, a exemplo do que vem acontecendo com os seus colegas, tá? Você tem oito minutos para fazer a sua apresentação. Uma boa apresentação, tá bom? Boa tarde a todos, meu nome é Natália Daros Sirene, sou aluna do IFES, campus Itapina, curso agronomia, e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado como efeito do extrato do picão preto, birte espilosa, no controle do acrovermelho do café. Os autores, né, quem participou do projeto, eu, a Arianna Manhara, o Anderson Matias Rous, o Tiago Rodrigues Dutra, o José Romário de Carvalho e a Ronyuda Lana Aguiar. Bom, o acrovermelho do cafeiro, o olivônio e o bíceps, ele é uma praga de grande importância na cultura do café conilon, pelo fato dela se alimentar e extravasar o conteúdo da folha, fazendo assim com que haja uma redução da área de fotossíntese da planta. Além de reduzir a produtividade e em grandes proporções, em grandes ataques, ela pode até matar a planta. Para amenizar os danos ocorridos pela praga, se tem utilizado produtos químicos, porém, esses produtos ocasionam a diminuição de rios naturais e, em consequência, o aumento da população de pragas resistentes. Com isso, se tem estudado o de estratos vegetais como uma alternativa de manejo dessa praga. Com isso, o trabalho teve por objetivo avaliar o potencial acaricida do estrato da espécie bifilosa, mais conhecida como fichão preto, no manejo do acrovermelho do café, do oligônio e víceps. Tá? Bom, o trabalho, ele foi feito no IFES Campus Itapina, no laboratório de entomologia e acarologia do campus. Tá? Para isso, foi pego um material vegetal, higienizado corretamente e posteriormente seco a 60 graus Celsius na estufa por um período de 72 horas. Tá? Posteriormente, foi pego o material moído no minho de facas e feito com pó fino dele. Para o estrato, foi utilizado o pó fino, né, da bifilosa, junto com uma solução com água e espalhante adesivo tuim a 0,05%. Em seguida, ele foi mantido sob homogeneização, um agitador transversal, por um período de 24 horas. Para a testemunha, foi utilizado apenas água e tuim. As concentrações utilizadas foram de 0,40, 0,65, 1,05, 1,71, 2,77 e 4,5. O estrato, ele foi testado tanto em adultos quanto em ovos, com 7 repetições e com 10 indivíduos por repetição para adultos e 10 ovos por repetição. A pulverização, ela foi realizada utilizando um aeróbrico modelo Alpha 2. O efeito acarecida sobre adultos e ovos foi avaliado após a pulverização num período de 24, 48 e 72 horas. Para adultos, foi utilizado uma placa de Petri, tanto para adultos quanto ovos, foi utilizada uma placa de Petri contendo no fundo algodão umedecido uma folha de... um disco de folha de café e colocado as fêmeas, as 10 fêmeas para adultos, as 10 fêmeas dentro, pulverizado e avaliado nesse período de 24, 48 e 72 horas. Para os ovos, foi feito, foi colocado nos adultos, esperado esse período de 24 horas, retirado as fêmeas, padronizado a quantidade de ovos que foram padronizados em 10 ovos por placa, pulverizado, esperado um período de 5 dias. Por que esse período? Porque os ovos dos acros, eles demoram cerca de 5 dias para a eclosão das linfas. Então, foi pulverizado e esperado esses 5 dias para ver se houve eficiência do extrato. E foi contado os ovos, no caso, não eclodidos, que são os ovos que foram inviáveis, que não... que mataram, que o extrato matou. Esses dados, eles foram coletados ou enrodados na análise de variança num teste de regressão pelo programa SISVAR. Aqui, podemos observar a mortalidade, o gráfico de mortalidade de adultos que está à sua esquerda e de ovos à direita de vocês do acrovermelho do café. Como pode observar a medida que foi crescendo a mortalidade de oligônios e lices, foi também crescendo a concentração. Quanto maior a concentração utilizada, maior a mortalidade também de oligônios e lices. Aqui, podemos observar os parâmetros da curva de mortalidade do acrovermelho. Como pode observar aqui na análise de coeficiente de inclinação, podemos observar o valor de 2,42 para adultos e 1,054 para ovos. Isso indica que com um pequeno incremento na concentração, ele já possibilita uma maior mortalidade dos acros. Assim como podemos observar nas concentrações letais como a de a CL90 de 3,139 e para ovos de 19,974. Ali, em adultos de 3,139, podemos ver que com uma pequena concentração, pequena utilização ali do pó fino do extrato de bintespilosa, do picão preto, já houve uma grande mortalidade, uma boa eficiência do extrato para combater adultos, tanto adultos quanto ovos de oligônios e bises. Foi feita também a análise química do extrato. Os compostos fenólicos de alto peso molecular obtidos a partir da análise química, eles são fundamentais para a proteção vegetal contra inúmeros organismos. Já foram feitas diversas pesquisas em relação a esses metabólicos secundários, que eram os fenólicos, os têninos, os flavonoides, que possuíam uma ótima eficiência para combater ácaros e insetos, no geral, micro-organismos. Aqui podemos observar que os fenólicos é o que mais esteve, tem presença no extrato de bispilosa, com 47,747 miligramas por grama do extrato. Natália, você tem um minuto para concluir, tá bom? Ok. Esses fenólicos, eles são responsáveis por inibir a enibiboria, tornando a folha impalatável ao pitóculo, além de possuir também ação neurotóxica com ação inibitória contra insetos e...